Opa, tamo aí, dessa vez pra mais uma runzinha de 20 minutos até amanhecer. Bom, videozinho da vez, vamos dar prosseguimento aqui com os meus personagens. O personagem da vez aqui vai ser a Lilith, né? Bom, personagenzinho que ela tem 4 pontos de vida máxima e ela tem a passiva de que? Quando um inimigo é morto, ela sumona um espírito que persegue os inimigos próximos e causam 8 pontos de dano. Bom, bem interessante. Eu tenho 16 mil runas aqui, então eu vou dar mais alguns breves upgrades aqui, levemente, né? Bom, esse aqui é de elemento, esse aqui é pra minha munição, canhão de vidro, magia selvagem, né? Bom, eu acho que eu vou pegar esse de cura aqui, porque eu não tenho nenhuma fonte de regeneração ainda. Ah, na verdade eu não consigo comprar ele ainda, né? Tenho que comprar alguns upgrades aqui. Bom, quando eu pego experiência eu aumento minha velocidade de movimento. Bom, eu vou pegar esse daqui, eu acho ele bem interessante. E vamos lá, ele é bem caro, então eu vou gastar basicamente todos os meus upgrades aqui, mas tudo bem. Sobrou 999, que não dá pra comprar nada. Mas, beleza. De pouco em pouco eu vou liberando os upgrades aqui com as minhas runas. E vamos jogar aqui com a personagem da Lilith, né? Bom, aqui eu vou pegar o canhão de fogo dessa vez, porque eu acho que é interessante ter um pouco de dano em área, né? Já que eu vou ter os inimigos morrendo e indo atingir outros inimigos ao seu redor. Então eu quero uma arma de dano em área. Vou jogar aqui no modo padrão e vou estar jogando na escuridão 4. Então, vamos lá. Vou jogar aqui, vou jogar novamente na floresta e vamos lá. Eu só vou sair do mapa da floresta depois que eu conseguir vencer o jogo em todas as dificuldades que ele tiver, né? Ok. Beleza. Esse canhão de fogo aqui parece ser interessante, porque ele causa dano em área, né? Eu acho que isso vai ser bem útil pra personagem. E também é uma arma que eu ainda não testei. Bom, é tipo um lança-chamas mesmo. Realmente tá bem interessante. Não é um fogo tão constante quanto eu pensei que seria, mas tá bem razoável. Só quase que eu tomei um dano ali de graça. Beleza. Essa aqui é uma personagem que tem um pouquinho mais de vida do que os outros, né? Então, isso de certa forma é interessante. Vamos lá. Nosso primeiro upgrade. Tem o disparo poderoso, tem o magnetismo, a artes sagradas. Bom, eu vou de magia aérea, né? Magia de vento. E vamos lá. Eu acho que esses tornados vão me ajudar bastante com dano em área. Eu quero realmente focar uma build 100% em dano em área. Dessa vez, eu não vou focar nas munições. Devo focar ou em summons ou em dano em área pra caramba, né? Bom, eu vou pegar aqui essa foice. Que também é mais uma fonte de dano em área que eu vou ter disponível pra mim. Que é bem útil. Vamos lá. Já foi o primeiro minutinho aqui, sem problemas. Bom, a passiva dessa personagem aqui é bem interessante. Bom, tem o mago de gelo e tem as lâminas das sombras, né? Elas causam maldição nos inimigos. Hum. E aumenta o dano da maldição em 15%. Tudo bem. Vou pegar essas lâminas das sombras aqui. Tenta fazer uma buildzinha de focado em maldição, vai. Vamos ver se dessa vez eu consigo fazer funcionar. Beleza. Acho que ia ser bem interessante. Bom, por enquanto tá bem tranquilo. Tem aqui a maestria da foice. Aumenta o dano da munição. E aumenta mais o dano das foices baseado no dano da minha munição, né? Fora isso, eu tenho as mãos ágeis. E eu tenho o disparo poderoso. Bom, acho que eu vou finalizar aqui a foice, né? A maestria com ela. Vamos lá. Beleza. Depois, provavelmente, eu vou pegar aquelas munições pesadas. Pra ir atrás de pegar aquelas munições amaldiçoadas. Eu acho que vai ser bem interessante pra mim. Vamos lá. Beleza. A passiva da personagem tá bem interessante. Tô fazendo um bom uso dela aqui já. Tem a visão no olho da tempestade. Mãos ágeis. Mago de fogo. Bom, acho que eu vou pegar aqui no olho da tempestade. Porque eu acho que vai ser bem interessante. E causa mais dano. Isso vai melhorar muito o meu dano em área, né? Beleza. Essa rajada de vento que eu tô causando aqui agora ao redor dos inimigos deve me ajudar muito. Principalmente pra finalizar os inimigos que vão ser atingidos pela foice, né? Então, isso eu acho que vai ficar bem bacana. Bom, vamos lá. Mais um nívelzinho aqui. E arte das sombras. Vou pegar aqui a arte das trevas. Vai infligir maldição. E é bem interessante. Porque a maldição vai passar a dar 200% do dano da minha munição. Bom, bem bacana. Isso aí. É interessante porque tem a bacana da personagem, né? Aí você vê os inimigos morrendo e dispara esses projéteis aqui. Bem bacana. Beleza. Vamos lá. Bom, tem o mago elétrico, mãos ágeis, a visão e o magnetismo. Eu acho que no momento eu vou de mãos ágeis, tá? Ajecionar um pouquinho de fire rate e velocidade de recarga. Acaba sendo bom, querendo ou não. Beleza. Bom, coletando a experiência, tá me deixando bem rápido. Que acaba sendo muito bom pra mim. Tem a foice, né? Da Wing Cutter, tá? Que é bem interessante. Aumenta a minha velocidade de movimento. E aumenta o meu bônus de velocidade de movimento. Outra coisa que eu posso fazer, né? Quer dizer, na verdade, aumentando o dano... Aqui, ó. Tô me confundindo tudo. Aumento a minha velocidade de movimento. E eu aumento o dano da foice baseado na minha velocidade de movimento. Eu acho que isso aqui vai ser interessante. Porque isso aqui combina bastante com aquele upgrade que eu peguei. De quando eu pego a experiência, eu ganho velocidade de movimento. Fora isso, eu poderia ir pelo lado da vitalidade. Poderia pegar o Frenesi também. Que de certa forma é útil, mas eu não tenho Summons ainda. Então eu vou pelo upgrade da foice. E vamos lá. Beleza. Bom, primeiro chefe já apareceu aqui. Vamos aplicar aqui os efeitos de maldição nele com a foice. Tudo mais. Bom, bom que eu tenho bastante empurrão aqui com o lança-chamas, né? Que é bem interessante. Bom, primeiro chefe derrotado. E vamos lá. Necrofilia. Você ganha 30% a mais de velocidade de movimento por um segundo quando você mata o inimigo. Ok. Muito bom. Isso já combinou bastante com o upgrade da foice que eu acabei de fazer, né? Porque eu derroto o inimigo. Eu vou ficar bem rápido. Durante um segundo. Isso vai aumentar o dano. Bom, posso pegar o Fast Clip aqui, né? Que vai aumentar o dano da minha primeira munição disparada depois de eu carregar. Na verdade, por um segundo, né? Então não vai ser a primeira. Fora isso, eu tenho aqui o disparo poderoso. Que eu vou seguir por essa linha. Porque ele vai acabar naquele disparo que vai aplicar maldição nos inimigos. Eu acho que vai ser bem interessante. Então vamos lá. Pouco em pouco pegando a experiência que ficou aqui pelo mapa, né? Acho que vai ser bem bacana. Não tem tantos inimigos assim. Ou então é porque eu estou derrotando eles muito rápido, né? Pode ser que seja o caso também. Fast Clip novamente. Aumenta minha taxa de recarga e minha munição máxima. Eu acho que eu vou com esse daqui. Também poderia ir pegar pelo Fast Clip. Mas eu acho que é mais interessante aumentar a minha munição máxima, tá? E a minha taxa de recarga. Porque essa aqui é uma arma que... Ela recarga relativamente rápido, né? Então é interessante. E ter a munição máxima eu acho que vai me ajudar bastante pra deixar a rajada de fogo um pouquinho mais consistente. Até porque eu tenho outras coisas que vão me causando dano nos inimigos ao redor. Então vai estar bem de boa. Beleza. Bom, vamos lá. A minha buildzinha tá bem bacana. Eu tô derrotando os inimigos sem com que eles apareçam, né? Inimigos infligidos pela maldição vão tomar 30% a mais de dano. Bom, com certeza eu vou pegar isso daqui. Bem bacana mesmo. Porque basicamente eu tô aplicando maldição bastante frequência, né? Bom, tomei um hit de inimigo ali de bobeira. Poderia ter evitado, mas tudo bem. Faz parte. Então vamos lá. Acabei vacilando ali tomando um hit que eu não deveria ter recebido. Sua paciência. Beleza. Bom, de pouco em pouco eu vou ficando cada vez mais forte. Eu parei ser o primeiro chefe aqui agora. Tem um lado bem positivo aqui do congelamento, né? Bom, ritual a cada 10 inimigos mortos pela maldição vai aumentar o dano da minha bala em 1%. Bom, com certeza eu vou pegar esse ritual, né? De todos os upgrades que tem aqui é o melhor que tem. Porque eu tô aplicando muita maldição. E se eu derrotar um inimigo utilizando ela... Ah, tomei um hit aqui de bobeira. Tudo bem. Então cuidado. Os chefes aqui vão ter bastante vida. Não é algo que eu tenho que me preocupar ainda nesse jogo. Vamos lá. Consegui congelar o chefe. Eu tenho que ficar esperto. Porque quando eu estiver atirando... Eu vou ficar muito devagar. Bom, consegui derrotar o chefe. Tomo do poder. Tomo da fúria. E tem o tomo elétrico. Bom. Acho que eu vou pegar o tomo do poder, né? Eu vou perder um pouco de vida máxima. Um pouquinho de fire rate. Mas eu vou aumentar bastante o dano da minha munição. E o tamanho delas também é útil. Beleza. Claro que eu poderia também deixar de lado o upgrade, né? Tem o treinador. Tem a maestria aérea. Que vai me dar 15% do dano. Tem aqui o disparo grande. E tem as lentes. Bom. Eu acho... Que dessa vez... Eu vou pegar um pouquinho de sobrevivência, tá? Eu já tomei bastante hit. Que não me agradou muito, não. Então... Um pouquinho de proteção. Acho que vai me ajudar um pouco. Então, vamos lá. Um pouquinho, um pouco. Estamos indo. No quesito de damage area, eu acho que eu tenho uma boa quantidade, tá? Eu não acho que está ruim, não. Beleza. O alcance aqui desse lança-chamas é um pouco ruim, de fato. Mas, tudo bem. Bom. Aqui agora eu vou pegar o disparo grande, tá? Poderia ir atrás de pegar o estilhaço, mas... Não achei tanta necessidade assim. O mais interessante é eu derrotar o inimigo em um ataque só. Beleza. Tentar focar aqui em derrotar os inimigos de longo alcance, né? Beleza. Bom, eu quero pegar aquele disparo que causa maldição também. Bom. Apareceu aqui o Ripping Rounds, que é bem interessante. E também tem o Splinter, né? Eu vou pegar o Ripping Rounds. Que é bem bacana. Apesar de que eu acho que, no momento, eu vou preferir um pouquinho de dano em área, né? Então, acho que eu vou pegar esse Splinter aqui. Eu não sei exatamente como que isso vai funcionar com o dano de fogo aqui, tá? Mas, supostamente, deveria funcionar. Os inimigos morrerem. Eles se pedaçarem sobrando uns projetos. Dá pra perceber o que isso tá acontecendo. É, eu tomei um hitzinho ali do inimigo Ranged bem de graça até. Mas, tudo bem, né? Que faz parte. Essa aqui eu tô bem desatento, né? Tô tomando bastante hit que eu não deveria estar recebendo. Tudo bem. Às vezes é porque os inimigos também têm um pouquinho mais de vida. Tem a Fúria Divina. Tem aqui o Clip Reload. Tem o Doom. que aumenta o dano da maldição em 100% do meu dano da bala. Então, vamos lá. Pegar esse daqui. Aumenta bastante o meu dano de maldição, creio eu. É isso aí. Vamos lá. Beleza. Até agora eu não consegui fazer nenhuma combinação interessante. Também não apareceu Summons pra mim, né? É um pouco chato. Mas, tudo bem. Beleza. Esses inimigos Ranged aqui é um pouquinho complicado pra essa minha build. Bom, apareceu o primeiro Summon do Dragão, mas eu acho que já é meio tarde demais. Tem o Frost Mage que eu posso estar utilizando. E tem aqui esse escudo de alma, né? Que vai me dar os coraçõezinhos. Eu acho que a melhor opção aqui vai ser o Mago de Gelo, tá? Pra poder adicionar um pouquinho mais de controle de grupo, congelando os inimigos com os meus ataques. Seja que ele tem uma sequência boa de ataques aqui com o fogo, acho que vai ser interessante. Vamos lá. Vamos lá. Quase que eu tomei o disparo ali, eu tenho que ficar bem atento, porque eu esqueço que eu fico bem mais devagar enquanto eu estou atirando. Bom, eu vou pegar o Reap Around agora para ter a perfuração dos meus disparos, porque eu acho que isso deve me ajudar um pouquinho. Beleza. Aqui a quantidade de inimigos deu uma boa aumentada, né? Vamos lá. A medida do possível, eu vou tentando derrotar eles aqui ao meu redor. E beleza. Tem o Meteor, que dispara muito mais devagar e tem o dano base de 30. Overclock, regenera muito a munição. E combustão. A cada três inimigos mortos, deixa o chão pegando fogo. Eu acho que eu vou pegar essa combustão para já ir na temática meio que da personagem mesmo, né? E ganhando benefícios com os inimigos que eu vou derrotando. Que é bem interessante. É isso aqui, tá dando uma boa quantidade de dano em área de fogo aqui no chão, né? Tá até ficando um pouco poluída a tela para enxergar a experiência, mas... Eu acho que ele faz bastante a pena, né? É interessante. Bom, praga da morte. Inimigos mortos pela maldição vão espalhar a maldição para inimigos próximos. Com certeza eu vou pegar isso aqui. Vai ser bem bacana. É bem na temática mesmo, né? De ir causando debuffs e benefícios quando os inimigos vão morrendo. Bom, meu escudo tinha acabado de se recuperar e eu já acabei perdendo ele novamente, né? Aqui realmente tá um pouco chato porque os inimigos estão me ralando bem nesse cantinho aqui. Mas vamos lá. Bom, nascido do vento, aumenta a minha velocidade de movimento e maestria aérea. Eu acho que eu vou pegar maestria porque eu realmente tô precisando desse aumento de dano aqui nos meus ciclones, tá? Eu acho que vai fazer uma boa diferença pra mim. E aí depois eu pego mais um pouquinho de velocidade de movimento. Vamos lá. Vou pegar a experiência aqui que eu já tô deixando com muitas experiências. Bom, aqui eu vou pegar o magnetismo porque tem muita experiência no chão que eu não tô conseguindo coletar direito. Porque os inimigos aqui estão meio que ficando... Travando nesse cantinho, né? Beleza. Bom, meu dano em área de certa forma tá bom, mas poderia ser mais interessante. Vou pegar o nascido do vento agora porque eu acho que ele vai fazer um bom upgrade aqui pros meus tornados. Eu tenho uma certa velocidade de movimento até. Nada de muito absurdo, mas não tem alguma coisa. Vamos lá. Aplicando queimadura aí no solo. Claro que eu não tenho um bom benefício pra bônus de queimadura nem nada do tipo. Meu personagem aqui é mais focada nas maldições mesmo, né? Mas de todas as armas que tinha aqui, eu acho que esse lance-as-chamas acaba sendo mais interessante. Na minha opinião. Eludando constante. Fora também que eu tenho as alminhas da personagem, né? Que acaba ajudando. Bom, aqui eu tenho a corrida que me dá fire rate e velocidade de movimento. Eu tenho o killing clip. E eu tenho... Bom, eu vou pegar o haste aqui, né? A velocidade de movimento. Dois upgrades que tem aqui eu acho que vai ser o mais interessante pra build que eu tô montando agora. Tanto por conta da foice. Tanto quanto por conta dos tornados. Acho que vai ser bem interessante. E é isso aí. Vamos lá. É uma boa velocidade de movimento. Isso aí tá ajudando muito nos tornados. Fora também que tem o frost mage, né? Que vai congelando os inimigos. O meu escudo retornou, mas ele já retornou num ponto que tá bem complicadinho aqui pra mim, tá? É, acabei perdendo ele. E acabei passando ali muito próximo do inimigo sem querer. Tudo bem. Esse escudo aqui, ele já me salvou de perder essa dano até algumas vezes, tá? Algumas vezes. Porque tá realmente bem complicadinho isso aqui. Sinto que tá faltando bastante dano na minha build. Não sei se é por conta de falta de upgrades, tá? Ou se é porque a minha build não tá muito boa. Não sei dizer ao certo, mas tô sentindo a falta do dano aqui. Vamos lá. É, acabei tomando mais um hit. É, aqui eu acho que eu vou ser sobrepujado, hein? Bem complicadinho aqui, eu não tô tendo tanto dano. Disparo duplo, atirar e correr. Vou pegar o disparo duplo, tá? Porque eu sinto que vai fazer uma diferença. Vamos lá. Poderia até pegar aquele atirar e correr também, que seria muito bom pra aumentar o dano do meu tornado e da foice. Mas eu preciso melhorar um pouco o dano da minha munição aqui. Na minha opinião. Beleza. Bom, provavelmente agora o meu foco maior vai ser nos upgrades do jogo. Eu vou parar de liberar armas e personagens. Pegar bastante upgrade. Tenho que jogar bastante run ainda. É, basicamente as runs que eu joguei aqui são basicamente as runs que tem no vídeo. É, acabei me matando de graça pra caramba aqui, né? Bom, deu pra testar a personagem, eu consegui fazer uma pseudo build aqui, mas não ficou muito bom não, tá? Eu senti que ficou bem fraquinho. É, bom. Eventualmente eu vou testar essa personagem de novo. Ela tem a ideia aqui bem interessante, né? Porque eu vou derrotando o inimigo, ela faz esses espíritos, mas eu acho que o ideal seria eu fazer uma build de summons com ela. Infelizmente não foi... não apareceu tantos summons assim pra mim pegar no comecinho do jogo. Então acabei seguindo uma outra linha. Mas tudo bem. Deu pra testar a personagem aqui. E também consegui algumas runinhas pra fazer alguns upgrades. O próximo personagem aqui que eu vou jogar vai ser essa Amy, né? E eu ainda tenho que liberar alguns outros personagens aqui. E também tem essas personagens aqui que aparentemente eu tenho que fazer alguns desafiozinhos, né? Bom, bem interessante. Vou gastar mais um pouquinho das minhas runas aqui fazendo uns upgrades. Bom, eu provavelmente vou melhorar o meu dano aqui agora, né? Ah, agora que eu percebi. Eu só posso manter uma coisa equipada, né? Ah, era disso que o pessoal tava falando. Bom, então ou eu pego aqui a chance de aplicar queimadura e congelamento. Ou eu pego a velocidade de disparo e a taxa de recarga. Ou eu pego o aumento do dano. É, pra essa build teria que ter sido um aumento de dano, né? Bom, paciência. É, da segunda categoria aqui. Isso aqui é depois de disparar a última munição. Esse daqui. É, inflige em gelo e queimadura 50 vezes. Eu ganho velocidade de ataque e de recarga durante um segundo por ranking. Não é tão interessante. E esse aqui, em combate de perto, inimigos tomam 3% de dano extra enquanto eles estiverem no alcance da sua visão. Bom, bem bacana. Bem bacana mesmo. Eu acho que eu vou pegar esse Close Combat aqui, né? Vamos começar a liberar um pouquinho dele. Não vai dar pra pegar muitos upgrades. Mas tá bom. Por enquanto, vamos deixar dessa forma. E... É isso aí. Bom, é... Dei bobeira. Eu pensei que dava pra deixar todos ativos como normalmente é nesse tipo de jogo, né? Mas agora que eu vi que tem um Ezinho que tá escrito, seria o que tiver equipado, né? Bom, tudo bem. Vamos deixar dessa maneira aqui. E... Vamos lá. É... Finalizar aqui o videozinho. Próximo vídeo aqui vai ser a personagem da Abe. E provavelmente com as runas que eu pegar com ela, eu devo liberar a próxima personagem, a próxima... Até finalizar com todas e aí depois eu devo trazer algumas runs no modo infinito e talvez em outros mapas, né? Depender. Bom, no mais é isso. Eu vou ficando por aqui. E até... Até mais.